Olá meus queridos amigos, muito bom dia gente, muito bom dia Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, nossas pílulas inspiradoras do bem Hoje é domingo, muita luz, muita paz, alegria, né? Sempre para o seu coração, para a sua vida Me conta uma coisa, há quanto tempo que você não faz um balanço existencial? Já parou para pensar nisso? É gente, isso é muito, muito sério Vamos conversar esse respeito hoje? O que é um balanço existencial? Você já deve ter visto que algumas lojas, normalmente isso acontece mais no início do ano, né? Elas falam assim, fechado para balanço, não é? Não compre nada agora, não é assim as propagandas? Espere até amanhã, por quê? Porque as lojas fecham, eles vão fazer um levantamento de quantos produtos tem na loja, do que que vendeu, do que que não vendeu, enfim, isso é um balanço. O que é um balanço existencial? É mais ou menos a mesma coisa, só que a gente não vai fechar a vida, né? Se a gente simplesmente for tirar um período, né, do nosso tempo, para poder fazer uma autoanálise profunda De como anda a nossa existência? As nossas conquistas, as nossas frustrações, aquilo que a gente precisa melhorar, Aquilo que eventualmente a gente está indo bem, porque, gente, consciência é poder, não é? A pessoa que vive no automatismo, no piloto automático, ela vive na inconsciência, E você jamais vai alcançar a felicidade, nem eu, se nós vivermos na inconsciência. Quantas vezes, né, a gente se sente vítima da vida, quando na realidade, nós estamos criando a existência Que nós dizemos que não queremos. A gente, às vezes, reclama dos relacionamentos que a gente atrai, Mas não se dá conta que nós estamos atraindo, não é? Às vezes, a gente reclama da vida financeira que a gente construiu, mas a gente não se dá conta de alguns hábitos Que, infelizmente, prejudicam a vida financeira, que a gente está dizendo que não gosta. A gente reclama da saúde que tem, mas, em muitos casos, os nossos maus hábitos, no decorrer do tempo, É que criaram essa saúde, né, no nível que ela está, e por aí afora. A lista é enorme, você já sabe disso. Então, o balanço existencial, ele existe para a gente parar um pouco, né? Sair desse piloto automático e prestar atenção nos detalhes da vida que a gente está deixando de prestar atenção. E não sei, gente, mas domingo é um bom dia para fazer isso. Você não acha, não? Muitas pessoas param no domingo, amanhã é feriado. Então, tem muita gente, ainda mais nesse clima aí de, né, coronavírus, quarentena, se bem que da quarentena já diminuiu bem, né? Mas, certamente, da pandemia, tem muitas pessoas pensando muito nas suas vidas, pensando muito naquilo que querem do seu destino. E, gente, isso é muito importante. Essa semana, eu lia numa matéria, né, em um site de notícias, relatos de pessoas que desencarnaram recentemente por causa do coronavírus. Então, pessoas que não imaginavam que iriam ser contaminadas e que acabaram, né, indo aos hospitais, estavam se comunicando com seus familiares através de celulares. E aí, tinha as últimas mensagens, quer dizer, uma matéria muito profunda, né? E a gente vê que, boa parte do tempo, o que as pessoas mais pensam nos seus últimos instantes de vida? São arrependimentos existenciais, porque praticamente ninguém esperava que ia passar por essa experiência desafiadora. Naturalmente, ali naquele instante, né, ápice, é a saudade dos familiares. A pessoa vê o esgotamento da sua vida física, indo embora, a presença da desencarnação se aproximando. E aí, nesse momento, gente, nada mais importa a não ser aquilo que é essencial. Aí, as pessoas não ficam pensando, sabe, em velhas mágoas, tristezas. Não ficam pensando em situações que a gente perde tanto tempo durante o dia, durante a vida, e nos impede de caminhar. Nesses momentos rápidos, as pessoas pensam no que é essencial. Sentimentos que não foram falados, experiências que não foram vividas. Ou seja, aquilo que realmente deveria ser o nosso foco. Então, a ideia de você fazer um balanço existencial é exatamente para evitar isso, né? Para a gente não precisar passar por uma experiência limite dessa, concorda? Para olhar para trás e falar, poxa, eu devia ter feito diferente. Eu poderia ter feito diferente. Então, meus amigos, a nossa pílula inspiradora do bem. E esse domingo te convida a se antecipar, por favor, né? Às situações desafiadoras e fazer um balanço existencial e refletir. Aproveitando, a gente ainda tem algum tempo, até o final desse ano de 2020, o que é que você quer mudar? Quais são os relacionamentos que você quer resgatar ou cultivar mais? O que é que você precisa trabalhar na sua vida? Como potencializar a sua ligação espiritual, né? Sua conexão com Deus ou como que você pode realmente fazer com que a sua vida tenha mais sentido? A gente sair dessa posição que muitas vezes a gente se coloca de vítimas da existência e assumirmos realmente a posição de construtores conscientes. Acho que a palavra-chave aqui, gente, é essa. É consciência, né? Construtores conscientes do nosso destino, tá bom? Então, um beijo enorme no teu coração. Daqui a pouquinho a gente tem o Evangelho no Lar de volta, né? Ontem nós não tivemos, mas dez e meio estaremos juntos, com a graça de Deus. Teremos a nossa meditação de cura e autocura. E uma oportunidade a mais pra gente fazer esse balanço existencial, né? Desejo a você um lindo domingo pra você e pra sua família e de verdade. Que você não precise parar pra se arrepender do que você fez ou deixou de fazer no final da tua existência. Exatamente porque você não teve o bom senso de fazer isso antes, né? Pra que na sua vida tivesse mais sentido. Porque exatamente o que eu quero pra mim é também, eu também desejo pra sua, tá bom? Beijo grande no seu coração e da sua família. Luz e paz e te vejo daqui a pouquinho às dez e meia. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve.